A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a Divina. Canta, Elisete. Jangar é muito mais do que votar, eu vou jangar. É jango, é jango, eu jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango, nosso jango vou lá. E aparece Minas Gerais no grande show do Voto Livre. Surge Yvon Cury, astro de primeira grandeza, trazendo o apoio dos artistas das alterosas. Yvon Cury. Na hora de votar, quem é mineiro vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Ouçam a seguir a notável cantora paulista, Isaurinha Garcia. Orgulho de São Paulo e do Brasil. Na hora de votar, o meu São Paulo vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Pra vice-presidente, a nossa gente vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Rio Grande do Sul, de tantas e tão gloriosas tradições. Verso de Getúlio Vargas, verso de João Goulart. Terra onde nasceram os três rapazes e as duas moças, que formam o maior conjunto vocal do Brasil. O internacionalmente famoso, conjunto Farropilha. Na hora de votar, o meu Rio Grande vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Entram em cenas famosas escolas de samba. Os samistas pedem passagem e saúdam o vice-presidente João Goulart. Na hora de votar, a nossa escola vai jantar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Pra vice-presidente, nossa gente vai jantar. É jango, é jango, é o jango vou lá. Dia 3 de outubro, todo o Brasil vai jangar. Jangar é muito mais do que votar. Jangar é votar em jango. É jango, é jango, é o jango vou lá. Jangar 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 é jango, é o jango vou lá. Obrigado.